Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno?